Oi gente, tudo bem? Bom dia, o raio vai mais uma live aqui no Portal Mia. Bom dia, bom dia Japão. Boa noite pessoal do Brasil. Agora eu tô sabendo que o Brasil também está aí passando pelo, né, coronavírus. Igual nós estávamos aqui há umas três semanas atrás, um pouquinho mais de repente. É, não me lembro bem. Mas espero que esteja todo mundo bem, né, guardadinho em casa. E é essa época que a gente tem que, a gente vê a nossa criatividade em fazer coisas com a criança, em entreter as crianças, em ficar em casa, aproveitar a casa, porque às vezes a gente só fica saindo, 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 saindo. E aquele tempinho, né, aqui no Japão pelo menos todos os meus eventos foram cancelados. Então eu consegui focar em muitas coisas diferentes. Inclusive vai ter novidades a partir de abril, então fique ligado lá no Nihongando. Muita coisa legal, né, tô aqui esperando conseguir cumprir tudo o que eu pretendo, porque vai ser um mês bem legal mesmo. É um mês de recomeço, né, as crianças voltam pra escola, né, se Deus quiser. Voltam pra escola, começa um ano letivo super novo, então é aquela chance de recomeçar com os estudos de japonês. Se você, né, em dezembro falou que quer começar a aprender japonês, ainda não começou a chance de começar. Tá em abril, tá aí. A live, olha só, não tá aparecendo nenhum comentário, ninguém entrou, né, tô vendo quantidade de pessoas, mas não aparece nada pra mim. Inclusive não aparece o botãozinho pra trocar a câmera, porque se eu mostro alguma coisa vai ficar tudo ao contrário. Eu espero que a live melhore. Às vezes acontece isso. As lives do Facebook, ok? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre... Não exatamente sobre Kaigo. Kaigo significa você cuidar dos idosos, cuidar das pessoas mais velhas, mas todos esses produtos que eu mostrei na sexta-feira passada e hoje que eu vou mostrar não são necessariamente pra pessoas que precisam, pessoas de idade. Às vezes são pessoas que precisam de algum cuidado especial. Eu já citei na outra live que eu já usei um desses produtos que eu mostrei na sexta-feira passada. Agora começou a aparecer. Simone, bom dia. E aí então, eu usei quando eu tava internada no hospital, depois que eu ganhei minhas crianças. Então assim, não somente com cuidado com os idosos. E mesmo se você não trabalha nessa área aqui no Japão, eu acho super interessante você saber que existe essa quantidade de produtos. que eu só comprei uma parzinha, né? Porque muitas vezes a gente tem entes queridos no Brasil que precisam um pouco mais de cuidados, né? E é uma forma que eu acho que a gente pode estar ajudando a facilitar o trabalho de quem está cuidando e a vida de quem está sendo cuidado. Então eu achei muito interessante saber de tudo isso daqui, pra de repente se eu precisar, né? Alguém da minha família precisar eu saber que existe e mandar, se for o caso. Bom dia, Maricó. Bom dia, Silvana também aí. Tudo bem? Genki, genki. Então vamos lá, gente. Eu vou começar mostrando por essa caixa grandona que me chamou a atenção na prateleira. Vai estar ao contrário, tá, gente? Porque não tem a opção de mudar aqui a câmera. E isso daqui, gente, é pra fazer o número 1, né? A pessoa precisa usar o banheiro, mas a pessoa fez uma cirurgia. Ou então a pessoa não consegue andar. Ou então, às vezes, né? Vai no banheiro de muito, muito tempo. É tipo assim, tipo, a cada 30 minutos precisa ir no banheiro. E é um esforço muito grande sair. Ou então, durante a madrugada. Tem várias... Várias situações que você pode usar isso daqui. Só que depois que eu vi, quando eu cheguei aqui em casa, que ele é danseio, né? Ele é pra men. Está escrito até em inglês aqui, né? Danse significa homens aqui. Não vai dar o contrário, o candezinho aqui. Mas significa que isso daqui é para os homens. Aí depois eu fiquei pensando, será que tem alguma coisa parecida pra mulher, né? Porque é pra fazer o número 1, né? Então, assim, pra mulher, como é que deve ser? Então, não é uma farmácia perto daqui de casa. Chama-se sugi, sugi. Porque dependendo da farmácia, você não encontra tudo isso. Nas farmácias aqui perto de casa, eu nunca tinha visto essa quantidade de produtos pra cá. Então, depende da farmácia. Mas a próxima vez que eu for lá, eu quero ver se tem pra mulher. Então, gente, vamos dar uma olhadinha. Como eu falei, ele é um... Ai. Então, ele é um recipiente, digamos assim, para a pessoa poder utilizar e não precisar ir até o banheiro. Não precisar andar até o banheiro. Deixa eu abrir aqui. Caixa dura, caixa bem reforçada. Olha, grande. Nossa, gente, cabelo. Vamos ver tudo que temos aqui. Então, eu não vou saber... Não tem explicação de como usar com fotinhas, assim, de como que faz pra usar. Mas tá escrito aqui, né? Uê, na pra cima. E eu imagino que aqui, né? Os homens, né? Colocam por aqui. E tem um filtro, gente. Por que será que tem filtro? Tá vendo? O branquinho é tipo uma redinha, um filtro. Cabe um litro. Um litro. Bastante coisa. Às vezes, né? Tipo, durante a madrugada, vai... Não dá pra jogar fora. E vai colocando só ali. Mas... Deixa eu ver se tem alguma coisa mais aqui. Ah, ele fala que é coborinicui. Que ele... É difícil dele voltar aqui e, tipo, derramar. Quando a pessoa vai pegar e tirar. É difícil de derramar. É... Ah, eu tenho as covinhas para limpar. Tem mais covinha pra limpar. Ah, tá. Entendi. Tá vendo? Esse cabinho aqui é um cabinho pra você colocar... Aqui. Encaixar e ficar mais longo ainda, tá? Então, é só um cabinho aqui pra você fazer a limpeza do recipiente. O que mais? Deixa eu ver. Acho que não deu mistério, né, gente? É só... Segurar ali e vai ficando desse jeito aqui. Eles colocaram, tipo, o azulzinho aqui, né? E tem a tampa. Ah, verdade. Olha, tem tampa. Pra você colocar aqui. No recipiente. Então, assim. E aqui é um... É tipo... Ele não é, tipo, plástico duro, não. Eu acho que é feito isso pra não machucar. A bordinha também não é uma bordinha muito... Quer dizer que não é, tipo, áspera não, né? Tipo... Que vai machucar. Bem feitinho, ó. Muito legal saber. É claro, né? Não vamos jorrar desse jeito. Não vamos pegar de cabeça pra baixo. Porque senão... Ele é... Ele é difícil. Ele é... Tipo... Ele evita que espalhe, espalhe e espirre. Mas também não vira o negócio de cabeça pra baixo, né? Deixa eu ver aqui... Ah... Ah, tá. A redinha, ele ajuda a não passar cheiro. Não passar cheiro. Não ficar, né? No quarto, de repente. Tá aí, gente. Então, esse é para dancer. No caso, masculino. Né? Para os homens. Agora, eu fiquei muito curiosa. Se existe isso daqui para as mulheres, né? Para as vovós. Ou então, para as pessoas que precisam de cuidados especiais. Vou dar uma olhadinha na forma mais que coisa eu falo pra vocês, tá bom? Hum... Talvez sim. Também pensei nisso, Marina. Né? O filtro pra quem tá eliminando pedras nos rins, alguma coisa assim. Com certeza vai ficar parado aqui. Mas não diz. Eu fiquei pensando, será que vai estar escrito isso? Mas ele não diz. Diz só que, tipo, é pra evitar que saia o cheiro. Mas também acho que com certeza... Ah, não. Mas olha só. Ele é... Ele é aberto. Ele não fica exatamente... A redinha... Agora que eu vi aqui, ó. Aqui dá pra ver que... Aqui, ó. Consegui. O ângulo da câmera. Ele é aberto. Né? Então, não vai ficar preso ali, não. É só mesmo pra... Pra essa parte de cheiro. Acho que é pra ficar mais... Menor ainda o buraquinho ali pra... Entrar. Pronto. Já que a gente tá falando das partes lá de baixo. Né? Vamos falar de Oshiri Huki desu. Oshiri Huki é... Significa Oshiri. A gente já falou sobre isso na última aula... Na última aula. Na última live. Que tinha um produtinho pra limpar o bumbum. E Oshiri. Eu falei que era bumbum, né? Oshiri. Tá ao contrário pra vocês. Quem chegou depois. Mas... É... E aí... Não consigo, né? Virar a câmera. E a... A comadre, né? É verdade. Eu já ouvi falar nesse nome. É... Human Behavior. É... Então, esse daqui, gente. É Oshiri Huki. Oshiri Huki significa de você limpar, né? Então, Oshiri Huki é pra você limpar o bumbum. Né? Aqui tem até uma fotinha aqui de Kaigo. Né? De uma cuidadora de idosos cuidando dela. E... E esse aqui é Toire Ni Nagasero. Ou seja, você pode usar e já jogar como se fosse papel higiênico. E dar descagua. Pelo menos aqui do Japão, né? Que a gente joga já o papel higiênico dentro do vaso sanitário. Então, é... E ele é bem grande. Vamos ver o tamanho disso. E ele é bem grandão. Tô dizendo aqui. Ah, ele gira igual um toso. Tem um certinho de sabonete. E ele... Ah, ele é bem macio. Ó. Eu tô acostumada com os de criança pequena. Não é desse tamanho, não. Olha, ele é bem grandão. Ainda tem mais aqui, gente. Ó. Então, isso daqui é para limpar o traseiro. Muito cheiroso. Muito, muito, muito cheiroso. E, né? Tudo bem. Você quer usar pra criança, né? Pode usar? Aqui tá dizendo otonaió, né? Porque geralmente tem essas dúvidas que colocam aí nos comentários. Pode usar pra criança, já que tem cheirinho gostoso. Mas não é um cheirinho daquele de criança, não. Do que a gente vê no Brasil, né? É um cheirinho de limpeza. Tá escrito aqui, né? Otonaió, que é pra uso adulto. Então, assim, se pode usar pra criança, não sei. Mas aqui tá dizendo que é pra adulto. Não diz assim. Não use em crianças. Mas tá escrito que é pra adultos. E pode jogar no vaso sanitário de um... Ah, tá. Não jogue mais de duas por vez no vaso sanitário. Tá bom? Entendi. E é isso. Não tem mais muita explicação a respeito disso daqui, não. Então, é um... Papagaio. Ah, a mulher é chamada de comadre. Entendi. Eu nunca... Na verdade, eu não lembro de ter visto comadre no Brasil. Mas eu já ouvi falar. E o papagaio nunca tinha ouvido falar mais ou menos. Então, o próximo produto aqui, gente, também é um lencinho. Isso aqui, gente. Olha só que legal. É um shampoo. Shampoo. Né? Fukudake. É pra você, tipo, só passar no cabelo. Na pessoa que talvez não possa tomar banho naquele dia. Fez alguma cirurgia. Não só, né? Idosos, mas... Quando eu fiz a cesareana também, eu fiquei um dia sem tomar banho. Então, se você quer passar alguma coisa no cabelo, tirar o óleo, tirar a oleosidade, tirar o... Sei lá. Sente melhor. Então, tem shampoo assim. Que é em... Lensumedecido. É da mesma marca, né? Porque é praticamente igual. Um tá escrito o Chile, o outro tá escrito shampoo. Mas é da mesma marca. E tá na mesma ala também ali. Só cuidado com o hiragana, né? Se tiver o oshiri, é pro bumbum. Se tiver shampoo, é pro cabelo. Não vamos colocar meu shampoo no bumbum e o negócio pro cabelo. Deixa eu ver aqui. Ah, ele já é bem mais grosso. Ele já não é... Isso aqui já não vai ser muito confortável, não. Tá vendo que tem uns buraquinhos? Ele... Nossa, o cheiro é bem forte. Um cheiro... Ele diz que é de limão. Citrus. Tem um cheirinho de citrus no mesmo. E aí, então, você... Você faz assim no cabelo, no couro cabeludo, né? Pra quem não pode tomar banho naquela hora. Ou até mesmo, sei lá, você fez algum esporte e você vai sair pra jantar depois disso. Isso eu não quero... Não tem como lavar seu cabelo. Então, tem aquele bem menorzinho que o outro, né? Bem mais grosso. Esse aqui tem um cheirinho mais gostoso. Esse aqui. Tem um cheirinho forte de limão, de limpeza mesmo. Então, tá aí. Não sabia. Não conhecia. Então, fica aí a dica pra shampoo em forma de lenço e decido. Vem 30 unidades. Esse que vem 40, esse que vem 30. Vou olhar aqui nessa partezinha de baixo que você vê. E o último, gente, é um pacotão. Que parece que vai estourar a qualquer momento. Porque ele tá bem cheio. E ele é, gente, um e-pron. E-pron. E-pron significa tipo um aventalzinho, né? Chocuji, ó. Chocuji significa refeição, né? Uso para refeição. E-pron. E aí, então... Ah, ainda vem com poquetó. Olha só como é que é esse avental. Ele... Avental, tipo, o que você põe aqui na hora da refeição, né? Então, ele é enorme. Olha só. Você coloca, tipo, o prato aqui em cima. Vou mostrar aqui a foto. Você coloca o prato em cima do negócio. Então, nessa... Gente, isso pra grávida... Eu, quando eu tava grávida, a gente ia deixar cair muita comida. Então, nesse vão aqui, entre a mesa e aqui. Vai cair a comida ali. Tipo, não vai cair nessa roupa. Eu tenho várias roupas que eu manchei quando eu estava grávida. Porque eu sempre derrubava comida. Raiou, raiou, raiou. Então, ó. Vou mostrar aqui. Número 1. Ele tá assim. Você pode usar assim também. Como se fosse um grandão. Um poquetó grandão. Você pode colocar, né? Coloca na mesa. E depois você coloca o prato em cima. A bandeja em cima. Eu queria abrir pra ver, gente. Mas... Ai, depois eu vou passar um tempo, tá? Eu tô muito curiosa. E... Porque depois vai muita coisa que eu mostro aqui durante o mês. Vai no sorteio. Então, eu participei no sorteio também. Ó, já é completamente diferente do que eu tava imaginando. Parece um saco plástico. Deixa eu pegar aqui. Olha, que negócio enorme. Ah, ele é transparente. Eu nem imaginava isso. Entendi. Gente, é tipo um plástico mesmo. Uma sacola. Achei o lugar certo. Então, olha só. Ó, bem grandão, né? Você coloca aqui. Vamos mostrar. Aí... Aqui tem o poquetó. Tá vendo? Aqui tem um... Tipo um bolso enorme. E aqui você tem essa parte que você vai colocar a bandeira. Então, a pessoa... Tá aqui com o prato aqui. E se cair, gente. Tem muito espaço. Dá pra cair muita comida aqui. Claro que não. Não é isso que a gente quer. Mas... Olha só. Adorei. Vou deixar separado uns três pras crianças. Ontem, como era macarrão com molho de tomate, eu peguei duas toalhas. Aquele papel toalha. Coloquei aqui nas crianças. E... Mãe, o que que é isso? Eu falei... Pra não sujar. Seu macarrão, né? Com criança. Ah! Mas adorei isso aqui. É bom, né? Ter pelo menos algumas unidades. Não precisa ter, tipo, 60. Mas... É... Gostei bastante. Pra quem, né? Tem dificuldade de... Já de se alimentar. Que costuma derrubar bastante. Mas é legal. Porque o que cair dentro do plástico ainda dá pra ser, né? Dá pra comer de novo. Dependendo aí do caso. E é isso, gente. Terminamos sobre esse assunto. Eu espero que vocês, né? Tenham gostado de... De saber conhecer comigo. Esses produtos de caigo. De cuidado com os idosos. Então, cuidados com pessoas que estão precisando de um cuidado especial naquele momento. Eu acho que facilita a vida de todo mundo. Tanto de quem cuida, quanto de quem tá sendo cuidado. Então, fica aí essa dica de que existe esses produtos. E se você, caso, precisar, né? Dar uma olhadinha nas farmácias. Porque, dependendo da farmácia, não tem. Tá bom? Aí, na próxima semana... Sexta-feira agora não tem live, tá, gente? É feriado aqui no Japão. Então, eu vou estar já desde 4h30 da manhã trabalhando bastante. E aí, então, no próximo, no dia 25, já é... Nossa, o mês tá muito rápido. Já é o dia para o sorteio. Então, participe da próxima live também. Pra você participar do sorteio. E, de repente, ganhar muitos produtos que a gente apresentou aqui durante esse mês. Produtos para o rosto. Então, a próxima live vai ser produtos para o rosto. Acho que são os três produtinhos bem legais pra mostrar pra vocês que ficou faltando mostrar. E aí, no dia 27, sexta-feira que vem, já é... Eu sorteio. Participem. Já tem mais de dois anos que eu faço esse sorteio. Então, imagina. Quantas chances você já não deve ter tido pra ganhar. E não participou pra não ganhar. Então, participem. Participem das lives também do Nihongano. Toda segunda-feira, às 6 da manhã. Bem cedinho. Porque a gente gosta de acordar cedo. E é isso, gente. Bom final de semana pra vocês. Não é ainda, né? Estamos na quarta-feira. Bom quarta-feira pra vocês. E a gente se vê agora só na próxima quarta-feira. Então, bom final de semana também. Então, até a próxima quarta. Beijo. Bye, bye. Bye.